Segundo o relato de populares, o suposto arrastão começou por volta das 16 horas. Aos poucos, as pessoas foram saindo das lojas onde se esconderam. Alguns lojistas reabriram as portas, outros preferiram não arriscar e dispensaram os funcionários. Era visível o medo das pessoas que, mesmo com a presença da polícia, ainda ficaram dentro das lojas. Ratificaram o policial militar estar presente no centro da cidade. Nós estamos com o policiamento a pé, policiamento motorizado de 4 e 2 rodas, para dar a sensação de segurança efetiva à população. Já foi identificado quem foi que causou tudo isso? O setor de inteligência, nós já identificamos o grupo. Estamos apurando para identificar os autores e realizar as prisões devidas. Nós estamos bem em Eduardo Ribeiro, onde aconteceu o possível arrastão. Segundo as autoridades militares, isso não passou de um boato. Mas há indícios, há populares, que falam que viram 5 meriantes armados, causando terror no centro de Manaus. Estavam passando, e passavam pessoas. Fecha, fecha, aí inclusive uns entraram, não vi quem era, como é que eu perdi identidade. Ninguém pede identidade de ninguém. Entraram na loja, fazendo arrastão e arrancando o dinheiro das pessoas. O que nós fazemos como um popular? Como um popular? Nós nos escondemos. Está entendendo? E eu vi isso aí em pânico. E vim aqui me escondindo na C&A, vim descendo do ar de Ribeiro toda. Agora se o camarada vai puxar uma faca, um fuzil para mim, eu não vou esperar. Saímos correndo. E as pessoas fechando as lojas.